Muito bem-vindos a mais um vídeo novo. Amigos, todo mundo só fala de uma coisa, é Tote. Tote, 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 o tempo todo Tote. Então é isso que eu vi um vídeo aqui bem legal na internet, quer dizer, eu não vi ainda, eu vou ver com vocês. Mas é da hora. Um canal aqui juntou todas as seleções do ano lançado do FIFA. Desde o FIFA 2009 até esse FIFA 2019. Eu confesso pra vocês que eu comecei a curtir essa parada de Ultimate Team lá pro FIFA 16. Então eu não faço ideia quais foram as seleções do ano de 2015. 2016 até 2009. A gente vai assistir tudo agora. Então, mano, já vão deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo pra todo mundo, ok? E não se esqueçam, tá rolando três vídeos por dia. Um às 11, outro às 3 e outro às 6 horas da tarde. Quero ver todo mundo assistindo tudo, tá? Agora bora assistir esse vídeozão top end. Então vamos lá, galera. Começando aqui, time do ano de 2000, do FIFA 2009. Olha só. Vamos deixar aparecer aqui depois de dar uma parada. Sérgio Ramos, Gerard, Kaká, interessantes Kaká, Cristiano Ronaldo. E aí acabou, né? Pera aí, pera aí. Agora calma, vamos ver aqui direitinho. Olha só esse Messi, 96, ok? Cristiano Ronaldo, 94. O Fernando Torres, ele destruía nessa época, mano. Olha que honra ter o Fernando Torres aqui como centroavante. Gerard também jogava muito. Kaká. Kaká 2009 não foi quando ele foi o melhor do mundo? Ou foi o Cristiano Ronaldo esse ano? Não sei. Acho que não, né? Pelo over, acho que o Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo. Inclusive tem um troféuzinho de melhor do mundo, acho que é isso, né? É, Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo aqui. Mas tinha Kaká, Xavi. Sérgio Ramos jogava na lateral direita ainda. Terry Ferdinand, que jogava muito, mano. Puyol jogando aqui também na zaga. E o Cacilhas, um tempo que era mito demais. Meu Deus, que seleção top. Isso no FIFA 2009. Mas eu vou falar bem real pra vocês que eu fiquei curioso. Porque existia realmente o timeitinho que foi 2009? Vou até pesquisar agora. É, aparentemente tá certo mesmo. Então vamos continuar. Time de 2009 tão aí pra vocês. Vamos ver qual é que vai ser o de 2010. Tudo bem, já pode passar. Se inscreve no canal, aproveita. Esse é o momento. Não inscreveu? Inscreve agora. Isso. Agora o FIFA 2010. Cacilhas no gol de novo. E olha essas cartinhas. Design da cartinha. Eu, Vigit, Terry, Dani Alves. Olha, olha. Interessante, hein? Hum, vamos lá. Olha, o ataque continua o mesmo detalhe. Fernando Torres ganhou aqui um up absurdo. Era 88, foi pra 92. CR7 perdeu um. Messi ganhou um, né? E as fotinhas... Mano, as cartinhas eram muito feias, ok? Não que isso faça alguma diferença. Mas as cartinhas de hoje em dia são bem mais da hora. Meio campo. Gerrard Niesse e Chave. Novamente Chave aqui. Gerrard aqui. Bem top também. Olha só. Aqui a gente tem bastante surpresa, né? Dani Alves entrou aqui no Barcelona na época. Over 90. Terry, com over 82. Foi pra seleção do ano. Interessante. Vidic jogava no Manchester 88. Evra também jogava no Manchester 87. E o Cacilhas, mais uma vez, né, mano? Nos seus tempos aí absurdos. Agarrava muito com over 91. Bem top. Vamos pra próxima seleção do ano. Ah, interessante. E o melhor do mundo nesse ano aqui foi o Messi. Então o Cristiano Ronaldo tinha sido em 2009. E o Messi em 2010. Agora a FIFA 2011. Cacilhas de novo. Tá ali presente. Ó, Sérgio Ramos. Piquet. Ó. Meu Deus, o Lúcio. Que da hora. Cristiano Ronaldo, Vila e Messi. Ok. O Messi foi o melhor do mundo na época. Então está aqui a seleção de melhores do ano do FIFA 2011. Cristiano Ronaldo, mano. Over 94. Já ganhou um overzinho de novo. O Vila. Tava jogando muito. Esse Barcelona aqui, mano. Descendo. Era aquele absurdo, né? Tinha o Vila, Messi e outros jogadores. Que era um time muito, mas muito forte. Messi, melhorzinho do mundo. Com over maior ainda. Over 96. E agora, parando pra pensar, as cartinhas de Messi e Ronaldo nos últimos FIFA. O máximo é 94, né? Eu não vi um 96 ainda. A não ser quando eles ganham cartinhas especiais. Meiuca, novamente. E nesta chave aqui, né? Marcando presença. E o Snyder. Na época ele jogava muito. Outro detalhe interessante. Lúcio, também da Inter, ó. Dois da Inter aqui. Lúcio e Snyder. E o Maicon. Dois brazucas aqui na seleção do ano da FIFA. Piquet entrou dessa vez. Sérgio Ramos voltou pra seleção. Só que novamente na lateral. Tá aqui de lateral direito, apesar de estar na posição esquerda. E no gol, Cacilhas mais uma vez. Outro detalhe importante aqui no Cacilhas. Over 92. O cara saiu de 91, foi pra 92. Três anos seguido aqui na seleção do ano. Junto com o Cristiano Ronaldo e Messi. Top. Vamos pra próxima. Agora, FIFA 2012. Vamos lá. Cacilhas. Nossa, mano. Cacilhas é um monstro. Aí. Ok. Dani Alves voltou pra seleção do ano. Ó, Xavi Alonso. Iniesta. Xavi. Caramba. Caramba, mano. Caramba, mano. Olha isso. Essa seleção do Fê 2012. Novamente, Messi melhor do mundo. Rooney. Entrou aqui com 95. E o Cristiano Ronaldo, 96. Olha o over do Messi nessa época. Seleção do ano, né? Xavi Alonso entrou aí no meio campo junto com o Iniesta e Xavi. Vocês estão vendo que o Iniesta e Xavi meio que não desgrudam dali, né, mano? Os caras estão sempre. Jogavam muito. Sérgio Ramos. Piquet. Sérgio Ramos ainda era cartinha de lateral. Vocês estão notando aqui, ó. RB. Piquetzinho aqui na zaga junto com o Vít. Vít voltou com o over muito alto. Dani Alves também voltou no lugar do Maicon. E o Cacilhas, mais uma vez. Cacilhas não cansa de ganhar aí cartinha de seleção do ano. Ele junto com o Cristiano Ronaldo e Messi, né? Só pra lembrar. Outro detalhe. Ele ganhou mais um upzinho aqui, ó. Ó, 93. Respeita os Cacilhas, mano. Respeita. Agora, FIFA 2013. Ainda não jogava FIFA nessa época, mano. Acho que jogava, mas não fazia ideia do Ultimate Team. Marcelo entrou. Finalmente. Marcelinho. Ah, ok. Iniesta e Xavi, mais uma vez. CR7, Falcão e Messi. E o Messi foi o melhor do mundo. Então vamos usar os detalhes. Eu lembro que o Falcão tava destruindo nesse Atlético de Madrid. Meu Deus, mano. O cara jogava muito. Aí depois ele foi pro Chelsea. Foi pro Manchester, se eu não me engano. Posso ser errado? Não, acho que é Chelsea, né? E aí o cara não conseguiu jogar o alto nível que ele jogava nessa época aqui. Ele teve várias lesões também. Mas ele destruía no Atlético de Madrid. O Ronaldo Messi, sem comentários, né? Jogava muito, vocês sabem. Até hoje joga. Xavi Iniesta ainda, monopolizando o meio campo. E o Xavi Alonso entrou novamente. Então a meiuca aqui não mudou nada. O design das cartinhas já melhoraram bastante. Marcelo, finalmente o Marcelinho aqui entrou na seleção do ano. Detalhe. Até com a cartinha especial na seleção do ano. A EA não dá um over 90 pro Marcelo. EA, o que você tem contra o nosso Marcelo? Ok, o Marcelo pra mim é o melhor lateral esquerdo do mundo. Ele merece mais que 90, véi. Até na cartinha de seleção do ano ele não ganha. Sérgio Ramos, agora sim com a sua cartinha de zagueiro. Piquet novamente. Dani Alves novamente. E o Cacilhas de novo. Meu Deus do céu. Aí o quarto ano seguido do Cacilhas. Detalhe. De 95. Olha aí, ó. E agora vamos para a próxima seleção do ano. FIFA 2014. Ano de Copa do Mundo. Ó, olha como as cartinhas já melhoraram, mano. Já tá muito mais da hora. Já tivemos bastante diferença aqui, hein? Nossa cenoura. Ok. Top, top, top. Várias mudanças. Vamos lá. Vamos pegar as mudanças aqui. Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo. Ok. Cartinha 98, absurdamente alta, junto com o Messi. Ibra Imovich, a lenda. Ibra. Entrou jogando pela PSG. Jogava muito mesmo, mano. E ele ganhou a cartinha em seleção do ano. Ribeiro. Se eu não me engano, o Bayern de Munique foi campeão da Champions League nesse ano. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas o Bayern de Munique começou a, né? Começou a disputar vários títulos. Não que ele não disputasse, mas assim. Começou a incomodar muito. Tá sempre lá em cima na Liga dos Campeões. Tá sempre disputando o título da Liga dos Campeões. Sempre com um time muito forte. Ribeiro, então, entrou aqui. Aí veio Iniesta e Xavi. O cara não desgrudo, né? Iniesta, Xavi, Messi e Cristiano Ronaldo, os caras não desgrudam. Daniel Alves, novamente, ganhou outra cartinha. Thiago Silva apareceu aqui pelo PSG. 94 de over. Térgio Ramos ganhou sua cartinha de zagueiro. Philippe Lan apareceu. E olha só, Neuer. Aqui o Cacilhas começou a decair, mano. Neuer apareceu, o Cacilhas caiu. É uma pena, né? Porque o Cacilhas é um goleiro top, mas o Neuer também é embaçadíssimo. E essa seleção do ano foi em 2014. Agora, a FIFA 2015. Ó, as cartinhas bem parecidas, né, mano? Não teve uma mudança muito grande. Nossa, eu não sabia que o David Luiz tinha uma cartinha da seleção do ano. Tô de cara. Tô de cara mesmo. Vamos lá. Quem foi o melhor do mundo? Cristiano Ronaldo de novo. O Cristiano Ronaldo não só foi o melhor do mundo, mas ele ganhou uma cartinha em 99. É um monstro, né, mano? Cristiano Ronaldo e Messi em todas. Eu acho que a gente vai ver ele em todas as seleções do ano. Impressionante isso, né? Robin apareceu. Ganhou o lugar aqui do Ribeir, né? Só que o Ribeir tava de meio campo na outra seleção. Cross começou a aparecer aí bem. Ganhou cartinha de seleção do ano. Iniesta e Di Maria. Olha, o Di Maria ganhou uma cartinha de seleção do ano quando ele jogava no Manchester. Pelo que eu lembro, a passagem dele no Manchester não foi boa. Ou estou enganado? Achei interessante isso. Deve ter sido porque... Ah, peraí. É porque geralmente sai no final do ano, né? Ou no começo do outro ano. Com certeza ele tinha acabado de se transferir para o Manchester. Mas o ano que ele tinha jogado deveria ter sido pelo Real Madrid, mano. Porque ele jogava muito no Real Madrid, mas no Manchester não tem uma passagem boa, não. Iniesta aqui, mais uma vez. E aí o Xavi caiu, né, mano? Xavi aguentou bastante, mas em 2015 o Xavi caiu. Sérgio Ramos, mais uma vez. Xago Silva, segundo ano consecutivo. E o Davi Luiz aqui aparecendo também. Impressionante o Davi Luiz, hein? Não imaginava que ele tinha uma cartinha de seleção do ano. Felipe Lã, mais uma vez. E Neuer também aí, fechando essa seleção aqui bem embaçada. FIFA 2016. Aqui que eu comecei a jogar. E foi bem no final do ano de 2016. Não sabia ainda de nada de seleção do ano, dessas coisas que eles lançavam. Simplesmente só comecei a fazer draft aqui. E postei um só no canal, acho. Tipo, bem no comecinho do canal mesmo. Olha, eu achei legal, da hora, mas não fazia ideia que cartinha era. Enfim, não sabia nada de FIFA ainda, Ultimate Team. E olha só, vamos lá. Quem foi o melhor do ano? Messi, mano. Melhor do mundo. Cristiano Ronaldo Messi. Sem palavras. Messi, 99 dessa vez. Olha quem entrou aqui. Menino Ney, mano. Foi a primeira cartinha do Menino Ney aqui de seleção do ano no FIFA. Meio campo. Modo list. Começou a aparecer. Então ele ganhou uma cartinha. Iniesta novamente, cara. Iniesta, Cristiano Ronaldo e Messi. Os caras são top. E o Pogba, mano. Nossa, o Pogba quando estourou, né, de vez aí pro futebol lá na Juve. Depois ele foi pro Manchester do Pogba fazer caragulaço na Juve, mano. Jogava demais. Ainda joga, mas aquele tempinho dele na Juve era absurdo. Dani Alves voltou a ganhar uma cartinha. Thiago Silva ganhou novamente. Olha só, o Thiago Silva ganhando três vezes seguido a cartinha de time do ano. E o Sérgio Ramos é outro monstro, hein. Temos que considerar isso. Temos que considerar porque Sérgio Ramos, desde muito tempo, ganha cartinha do ano no FIFA. Até quando era lateral. Agora, não é possível o EA Sports. Outra cartinha do Marcelo, seleção do ano. 89, não acima de 90. Qual é o problema da EA Sports com o Marcelo, mano? Tem alguma coisa, mano? Vocês concordam comigo? Não é possível. E novamente o Neuer fecha esse time aqui. Terceira seguida do Neuer, se eu não me engano. E vamos pro FIFA 17. Tá chegando perto do 19. FIFA 17, agora sim. Eu já estava bem inteirado aí das cartinhas. O design já tá bem top. Eita, até que o fim do Marcelo ganhou uma cartinha melhor, né? Eu lembro desse Marcelo, era muito top, mano. Olha aí. Vamos ver quem faz o ataque, quem faz, né? Ai, ai. Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo. Suárez e Messi. E detalhe, Neymar não ganhou cartinha aqui do time do ano. Neymar só tem uma, então. Kroos e Iniesta, mais uma vez monstro. Iniesta, já que mais velho, mesmo assim, jogando fino. Modric apareceu bem também. Marcelo, Sérgio Ramos, Piquet, Dani Alves mesmo. Na Juve, ganhou cartinha do ano, fez 17. E o Neuer com over 98, absurdo. Aqui sim, mano. Finalmente o Marcelo foi lembrado com carinho. E deram um over bom pra ele, mano. Cara, duas vezes ele foi seleção do ano e ganhou 89. Como assim? Se todo mundo é acima de 90 na seleção do ano. Muito estranho, muito estranho. Agora vamos pra seleção do ano do FIFA 18. Aqui. De Rea começou a mitar. Aí ganhou a sua cartinha. Aí, Marcelo de novo, mano. Boa. Daniel. Nossa, Dani Alves é muito mito. Modric, Kanté, De Bruyne. No ataque, Cristiano Ronaldo, Messi e o Kane. É verdade, o Kane tinha ganhado essa cartinha. Tinha esquecido. Então aí, Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo na época, 99. Agora o Messi, 98. E o Kane, 96. Modric, mais uma vez. Aqui sempre tinha muito jogador do Real Madrid. Porque o Real Madrid começou a ganhar todas as Champions League lá de um tempo pra trás. Kanté apareceu bem. De Bruyne também. Dani Alves, mais uma vez. Bonucci apareceu, inédito, né? Sérgio, Ramos, Marcelo. É, Marcelinho com 94, aí sim. E o De Rea também, inédito. Primeira vez que apareceu. Aqui tivemos bastante pessoas novas. Tipo, De Rea, Kanté, De Bruyne e Bonucci. E o Kane, cinco aí jogadores novos que nunca tinham ganhado o time do ano. E agora, vamos para as cartinhas que acabaram de sair. Estão fresquinhas, mano. FIFA 2019. De Rea. Agora você já sabe, né, mano? Marcelo, Sérgio Ramos, Varane, Van Dijk, De Bruyne, Kanté, Modric, Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé. E detalhe. Aqui, ó. Modric, melhor do mundo, né? Aquela velha discussão. Mereceu? Não sei. Por mim, acho que não. Mas outro detalhe importante é se observar. O Neymar também ganhou uma cartinha de seleção do ano aí nesse FIFA 19. Não está aqui, mas ele ganhou. Foi aquela votação popular. A galera escolheu ele dentre outros jogadores. Tinha Salah e Hazard, se eu não me engano. O Neymar ganhou, então. Foi a segunda vez que o Neymar ganhou uma seleção do ano. Ganhou no 16, se eu não me engano. E agora no 19. E aqui, Messi e Cristiano Ronaldo 99. Deram 99 para os dois. Monstro merecido. Mbappé, 97. De Bruyne ganhou novamente. Kanté ganhou novamente. Modric, novamente. Marcelo com 94. Sérgio Ramos. Meu Deus, Sérgio Ramos cansou de ganhar a cartinha da seleção do ano. Varane apareceu pela primeira vez. E o Van Dijk também apareceu pela primeira vez. E no gol, o De Rea novamente. Então, aqui, de novo, tivemos Mbappé, Varane e Van Dijk. E, manos, tipo assim. Eu pensei que o Neymar tinha ganhado mais cartinhas da seleção do ano. Sério, é o mesmo. Eu não imaginava que ele tinha ganhado só duas. Eu pensei que tinha ganhado umas três ou quatro. Mas, Neymar aí, ó. Tem que ralar mais para ganhar mais cartinhas da seleção do ano, Neymar. A gente quer jogar com você no FIFA com as cartinhas top. Então, mano. Destrói aí no PSG. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem da hora ver as cartinhas lá do FIFA 9. É, tipo, é bizarro pensar praticamente há 10 anos atrás tinha Ultimate Team e tinha cartinhas do FIFA. Meu Deus. Eu realmente não fazia ideia disso. Como eu falei para vocês nesse vídeo, eu comecei a acompanhar Ultimate Team no final do FIFA 16. É praticamente FIFA 17 e no FIFA 19. Eu comecei a acompanhar bem Ultimate Team antes e eu não fazia ideia desse universo. E, manos, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. E comentem aqui embaixo qual jogador aí que você achou, tipo assim, mais... Qual jogador que você ficou mais surpreso de ter ganho a cartinha em seleção do ano. Eu fiquei surpreso com o Davi Luiz. Realmente, eu não me lembrava que ele tinha ganho. Cara, sério. Davi Luiz ganhou 60. Então é isso aí, galera. Vou ficar por aqui agora. Não se esqueçam que temos vídeo às 3 horas da tarde, a série Toppen e também às 6 horas. Tamo junto. Valeu e fui!